Você logista e revendedor que estava procurando a solução dos seus problemas em comprar e vender, o Grupo Compre traz para você agora, com toda essa infraestrutura, agilidade, rapidez e confiabilidade nos seus negócios. Bom gente, você que está aqui até agora, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, o nosso site, e acompanhe toda a evolução que o Grupo Compre vai trazer para você neste exato momento que você precisa comprar e vender. Abraço! Abraço!